Quando ele conheceu aquela vizinha tão linda, com os cabelos longos, foi a boa primeira vista. A Tereza era tudo o que ele sempre sonhou. Foi então que ele tomou coragem e pediu a mão dela em casamento para a Dona Santa e para o seu joaquim. Foi um casamento inesquecível. O tempo passou, os filhos iam chegando, a família crescendo, a vida não estava muito fácil na Bahia. Com três filhos pequenos, eles decidiram partir para São Paulo, buscando uma vida melhor. Seu irmão, Teuclides, o tio Quindim, deu uma força nesse início. Moravam na casa dele, bem humilde, não tinha energia elétrica. Eles buscavam água na mina. Mas vocês sabem que a vontade de vencer era maior do que qualquer dificuldade que eles enfrentavam. Já em São Paulo, José e Tereza tiveram mais cinco filhos. Então, a dificuldade, ela aumentava. Mas mesmo com oito filhos, amor, cuidado e muita proteção nunca faltaram. Essa necessidade existia financeiramente, mas um amor transbordava entre essa família. Princípios esses que não faltam até hoje. Foi assim que ele começou a trabalhar como motorista de ônibus. Era bem cansativo. As costas dele doíam. Mas ele estava decidido a vencer. Também fazia mudanças com o caminhão que, na época, nem era dele, era um caminhão alugado. A sua esposa, sempre muito presente, ela fazia de tudo. Então, vendia roupas, perfumes, para complementar aquela renda que já era muito curta. Assim, conseguiram comprar o seu primeiro terreiro e construíram um barraquinho, se assim eu posso falar. Certo dia, a carga do seu caminhão de mudança foi perdida. E eu vou falar para vocês. Vocês acreditam que ele vendeu suas alianças e a máquina de costura da dona Tereza só para não ficar devendo ninguém. Seu José sempre foi um homem muito honesto. E ele sabia que a sua honra e palavra jamais poderia ficar entrando. Então, continuava trabalhando sem parar. Mas, infelizmente, uma outra surpresa levou o José. Na verdade, não é surpresa, é um susto. Ele sofreu um assalto no ônibus em que dirigia. Naquele momento, acredito eu que agora ele vai se dançar muito nele. Passou um filme na cabeça dele. Quem cuidaria dos seus filhos? Quem cuidaria da sua esposa? Ele não podia deixá-los. Foi então que mesmo com muito medo de toda aquela situação, medo do novo que ele enfrentaria, ele decidiu, vou trabalhar para mim e vou manter o sustento dos meus filhos e da minha esposa. E foi assim. Foi assim que ele começou a vender materiais vindos de demolição. Era o terreno em um baldio ao dado, ainda com muita dificuldade. Porém, o sonho de conquistar mais sempre foi grande. Contando sempre as moedas, alugaram um salão pequeno, no outro lado da rua, onde iniciaram vendendo poucos materiais novos nesse momento, pois não tinham dinheiro para o investimento. Sua esposa mensalmente se preocupava como pagar o aluguel, como manter aquele simples comércio e ainda mais, como manter o sustento da minha família. O Senhor se lembra, Sr. José, na época, o investimento colocou uma pessoa que achava que era ruim, pois a mesma pedia constantemente aquele salão que estava para que leviam aqueles materiais no seu sustento. Com o passar do tempo, vocês perceberam que aquela pessoa, ela só foi um pretexto, um pretexto de Deus para a mudança da vida dessa família. Aos poucos, mesmo com muita dificuldade, as coisas iam tomando de burra. Ainda com a ajuda da sua esposa e, nesse momento, do seu filho Gil, que foi o primeiro a se interessar pelo negócio dos pais. E um detalhe, que é muito importante, vocês acham que nesse negócio eles tinham muito alinhão para fazer entrega? Era uma pírua muito velhinha. As portas eram amarradas com cordas. Mas vocês acham também que isso era um empecilho? Não, nunca foi. Tudo isso eram apenas pedrinhas, pedrinhas no caminho para a construção de um império, construído com muito suor. Foi então que a Tereza tomou uma importante decisão. Mesmo sem dinheiro, conseguiu comprar o seu primeiro terreno, sonhando que ali nasceria o depósito pai e filhos. Vocês podem ver que a dificuldade é relatada a todo momento, porque ela existia e era muito presente. Aos poucos, eles iam construindo uma lojinha de materiais de construção. Os filhos foram se achegando para ajudar. Inclusive, hoje, cada um com a sua importância dentro de um sonho iniciado por seus pais. Com a chegada de seus filhos, José decidiu deixá-los no comando e comprar o seu primeiro caminhão, porque lá no começo, se vocês lembram, ele só tinha o caminhão alugado. Esse caminhão comprado era simples, antigo, mas com muito significado, pois o suor era o que representava aquele intercedio. Partiu para tentar ganhar outra renda complementar para o sustento da família, fazendo mudanças pela Bahia. O depósito ainda não tinha rendimento, a ponto do pai estar tão presente com aqueles filhos, pois esse sacrifício, ele era necessário. O tempo passou, as coisas melhoraram, os filhos contribuíam para que hoje o pai pudesse curtir e aproveitar mais a família, pois cada filho do Sr. José é responsável por um importante empatamento. O Carlinhos, ele atende o balcão, telefone, tem boa relação com todos, principalmente com os clientes, os conhecedores, além de supervisionar para que tudo aconteça da melhor forma. e ele também fica no banquinho só pedindo as coisas. Marleta, ele pega a sacola. A Rougusa também está no atendimento, ela dá suporte ao cliente, ela auxilia os funcionários do balcão, treina os novos funcionários e coordena toda a equipe. O Juninho, ele fica no balcão liberando todos os pisos, ferragens, esquadrias, tem muito orgulho do que faz. O Gil está o tempo todo com as novas sociais nas mãos, liberando o caminhão, controlando o estoque, fazendo as contas. A Madeira, ela conta do departamento financeiro, que é como são os membros e cuida de tudo para que todos os prazos sejam compridos. o Flávio, ele cuida da liberação dos materiais públicos, sempre sério, focado no trabalho. A Amélia, cuida das casas, já se a José vestiu também nessa área. Ela visita as obras, compra material, administra os inquilinos. O francerino, com o dobro, como é carosamente chamado pelos irmãos, ele fica na segunda loja do pai e filhos. Olha, gente, todos trabalham muito, porque o pai é o maior exemplo. O seu Zé acorda cedo, visita as obras, visita a loja, dirige caminhão. Ele deixará um maravilhoso ligado para toda essa nossa nova geração. E olha, não são só os filhos que trabalham, não. Os mestres também já iniciaram. Além disso, não tem só família trabalhando. O pai e filhos, ele é responsável pelo ganha-pão de vários pais, igreja e família. A equipe é grande, cada um em seu departamento dando o melhor. E o seu Zé faz questão de trabalhar dentro da transparência. ele não permite atraso nos salários e ele trata todos com o bem-se. E o resultado disso, só poderia ser uma empresa idônea com uma boa reputação no mercado. E não é à toa que a loja do pai e filhos é sempre muito, mas é muito cheia. E aí, a gente pode falar, né, que ele é um sucesso nos negócios. eu acho que tudo que a gente falou aqui agora é tudo de relatar, todos perceberam. Mas, se ele é um sucesso nos negócios, ele também é no amor, porque já são 55 anos de um casamento muito sólido, baseado no respeito e sempre na confiança. famílias foram se formando, os seus filhos se casaram, constituíam família e a alegria do seu Zé é estar sempre entre eles. E olha aí, que família linda que a dona Teresa formaram. Olha como a gente está. Olha você, a gente está. A mulher é grande, né? São oito filhos, cinco novas, três gêmeos, dois, infelizmente em memória, 19 netos e uma linda bisnéria. Quem diria que de um amor massivo inúmero, ele teria agora 36 vidas. E para comemorar esses 77 anos do seu José, que foi uma surpresa para ele, os filhos se resolveram partir de uma viagem de ônibus para a cidade de Lúbia, na Bahia, onde já está estando. O seu José não imaginava a viagem, eu posso falar para vocês, em nome de todos que estão aqui, ela está sendo inesquecível. Todos fizeram questão que fosse aqui, nessa cidade. Cada um que está aqui nessa festa, tenho certeza que vai ter muitas histórias maravilhosas para contar. Foi maravilhoso visitar todos os lugares que a gente foi até agora, sorveteria, andar na coroceira do caminhão, batendo o rosto, colhendo frutas no pé, tomar banho na cachoeira, até o seu José foi registrar todos esses momentos com certeza são impagáveis. e tudo isso, seu José, é para o Senhor. Se a nossa família, ela está aqui reunida, se todas essas pessoas, seus irmãos, suas irmãs, sobrinhos, primos, estão aqui, é porque todos nós, eu posso falar com muita propriedade, amamos o Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor tenha muita saúde e continue firme dando esse bom exemplo para nós e continue esse legado que eu tenho certeza que vai virar por todas as nossas gerações. Então, eu quero desejar em nome de todos um feliz aniversário que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. nasce, nasce, nasce! nasce, nasce, nasce! nasce, nasce! Obrigado.